Feliz Ano Novo, Claudio! Feliz Ano Novo pra todos nós, Maurício. Sabe quem vai ter um ano melhor que o nosso? Os nossos clientes. Quem comprar na Idele. Olha, se dessa vez você não trouxer a sua planta pra cá, não vou falar mais nada, hein? Primeiro bom motivo, a promoção do trio continua. Continua. Vamos começar o ano bem já. Todos os nossos clientes vieram, entraram na loja, compraram conosco, ganha o trio. Cooktop, forno e coifa. E coifa. Agora você, arquiteto, decorador, presta atenção no respeito. Como a Idele faz questão que vocês tragam o seu projeto aqui? Já pensou? Conhecer a famosa Feira de Móveis de Milão. Como é possível? Os nossos parceiros estão com uma parceria diretamente com a nossa fábrica. Todos os arquitetos e decoradores, parceiros nossos que vierem de janeiro agora até março, concorrem a uma viagem pro Issalone de Milão. Olha que maravilha. E você, consumidor também. Além de deixar sua casa bonita, ter um preço bacana, ter um projeto diferenciado, que é o projeto da Idele, você pode começar o ano na Europa. Os nossos clientes não podiam ficar de fora, né, Maurício? De jeito nenhum. Todos os nossos clientes também, a partir de agora, janeiro a março, comprou conosco, concorrem a uma viagem pra três destinos a escolher. Eles podem ir pra Portugal, pra Itália ou pra França. Quer coisa melhor? Deixar casa bonita, ir pra Europa, passear, fazer compras é bom demais, né? Demais. Só falta endereço e telefone, Cláudio. Pode vir. Ruana, bem-vinda de Andrade, 192 Alto de Santana, telefone 2972-8663. Esse ano vai ser demais, né? Já começou bem. Começamos arrebentando. Idele.